Cambunza News O blogger mais procurado do mundinho Eu sou o Nelsinho, tchê Desiste a Nelotuna na rua Ai, chocorô da mamã Ninguém não Papões Essa moça, essa moça Essa moça é interesseira Essa moça, essa moça Essa moça é interesseira Só gosta dos pais quando o salário cai Só gosta dos pais quando o salário cai Ninguém gostosa, apetitosa Toda rogosa, chê Poderosa não, poderosa sim Poderosa não, poderosa sim Interessera, interessera Interessera, interessera Interessera Cambunza News Essa moça, essa moça Essa moça é interesseira Essa moça, essa moça Essa moça é interesseira Só gosta dos pais quando o salário cai Só gosta dos pais quando o salário cai Uma, dez meninas Quando o salário cai Quando o salário cai Quem sprayed pra lá comerem Quem passou os pais quando comem Secondos pais quandosc Essa moça, essa moça, essa moça é interesseira Tô gostando dos bairros quando o salário cai Tô gostando dos bairros quando o salário cai Prebolema não, prebolema sim Essa moça, essa moça, essa moça é interesseira Só gostando dos bairros quando o salário cai Ninguém gostou, apetitosa, toda fogosa, che Poderosa não, poderosa sim Enderecera, enderecera, endere, enderecera Enderecera, endere, endere, enderecera Maldas meninas, essa moça, essa moça é interesseira Essa moça, essa moça, essa moça é interesseira Só gostando dos bairros quando o salário cai Quando o salário cai DJ Nelson Campoza News O blogger mais procurado do mundinho E aí curb E aí Obrigado.